E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora falar um pouco sobre glitz, caça-glitz, banimento e suspensão por causa da Rockstar? Bora lá então pessoal, melhor, por causa de quem faz glitch, tá bom pessoal? Nas regras da Rockstar, que você confirma nas políticas da Rockstar, quando você aceita jogar o jogo, tem que ela pode banir qualquer conta por qualquer motivo, ok? E eu tenho falado isso ultimamente aqui no canal, para vocês tomarem cuidado com os glitz, porque a Rockstar está de olho justamente porque agora ela vai lançar no finalzinho do ano a maior DLC de todos os tempos. Poxa Hunters, mas se não é para fazer glitch, por que você está postando no canal secundário Hunters Clan 2? Isso não é muita incoerência sua, babacão? Pessoal, é o seguinte, nos vídeos que eu publicar lá no canal secundário Hunters Clan 2, inclusive hoje já tem método massivo, rápido, fácil, Nos próprios vídeos, eu já deixo bem claro, não façam glitches, só quem não tem medo de ter alguma punição, tipo retirada de dinheiro, conta suspensa, personagem apagado ou banimento definitivo. Só para essas pessoas que continuam me pedindo para trazer os métodos, então está lá no canal secundário Hunters Clan 2, ok? Eu continuo afirmando isso, não façam, não coloquem as suas contas em riscos. Agora, se você não tem problema nenhum, não liga, não estou nem aí, quero fazer, me manda um glitch, está lá no canal secundário Hunters Clan 2, fechou? É por esse motivo. Então, se você não tem medo, não tem receio nenhum, 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 corre lá agora que tem método novo para vocês. Pessoal, todos os dias eu trago aqui no canal métodos honestos para você conseguir o para-conta e tudo mais. Por quê? Eu quero muito chegar no final do ano junto com vocês nessa nova DLC que vai ser a melhor de todos os tempos. Então, eu quero te convidar para comparecer na live de hoje, a partir das 3 horas da tarde, às vezes 3h30, 3h45, pode atrasar um pouquinho, mas venha participar, a gente vai conversar sobre essa nova DLC, o que vai vir, o que não vai, quais são os últimos boatos que estão rolando. E mais, vamos falar sobre banimento, risco de banimento e como você pode fazer para proteger a sua conta, combinado? Então, vamos lá. Hoje, a partir das 3h da tarde, lembrando que pode atrasar um pouquinho. Se você quiser entrar em algum comando Hunters Clan para participar das atividades nas lives, vai no Social Clube agora e já acha algum comando Hunters Clan que esteja com vaga. Ou aguarda o horário da live e aí os moderadores vão colocar no chat os comandos que têm vagas. Se você quiser fazer parte do Hunters Clan Clube, que é o comando que eu utilizo, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube, clique no botão embaixo desse vídeo Seja Membro ou no link que está na descrição para ver quais são os benefícios e as condições, ok? Então, sobre Glitch, muito cuidado, muita cautela, compareça na live de hoje para a gente conversar mais sobre isso, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber indicações dos nossos vídeos, Marca todos para não perder nenhum. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein? Like no vídeo, 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 like